Você ouve 7 melhores músicas da programação As mais pedidas Música 7 A luz do sol vai amanhecer Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero, eu quero, eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Fora, música 4 A tristeza vai embora Perco a noção da hora Quando canto com você Juntos letra e melodia Vão criando a magia que eu nasci pra viver Sem amor, no frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que ficamos separados Sofrendo carente de amor Tchau, tchau, tchau Música 2 Não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do seu amor Eu vou te explicar Música 1 Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila Joga na sacada do balcinho Vai You'll listen to seven Sete, sete, sete melhores músicas da programação As mais pedidas Comunitária FM, oitenta e sete vírgula nove Janduiz, Rio Grande do Norte